A bola bateu aqui e foi para este lado. Oh, esses pezinhos. 3-2. 2-2. Então, para o 2. E aos deiteiras. Eu já sabia que a bola... Eu acho que a bola está desse lado aqui. Não pá, ora lá. A bola bateu. Bateu ali e veio para este lado. A amarela. Vai ver a bola está em cima da árvore. Não, ela bateu e veio para este lado. Não, não é. Não, não é. Não, não. Não, não. A bola está em cima da árvore. Olha o boteiro para este lado aqui! Eu acho que deve estar aí embaixo de algum cabo. Outra! Aparela! Porque aqui não há bola! Olha! Tem lá aquela... O Nico disse que não há bola da... É! 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 Nunca o fez! É! Estou fazendo agora lá! Ó! O Danilo pagou? O Danilo! O Danilo! Ele não veio! Pois é! O Danilo já deve um... 2... 3... 0! Vem! Mas a outra diz que vinha e não apareceu! Mas todo mundo toca a bola aí a mim! Eu quero que ela vá escutar! Ô! 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 A ver a saltada pra aí! Onde tu sabe! A próxima semana acaba a dividir meu. A lâmpada! Obrigado. 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 Achei a bola. Achei sozinho. Achei sozinho. Quando o Davis só chegar, quando o Davis só chegar, deve faltar o quê? 5 minutos? Deve faltar o Harley. Está contando. Quando chegar o Davis só falta o Harley. É perguntar se todos querem. Eu tenho de próprio. Achei. 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 Acheio. Achei. Achei. Se trocou o outro, não dá o outro. Não faz mal! Não, a câmara não vai ficar assim! Que ta amiga! Mas já conhece o futebol um do outro. E pode contar dois minutos de sábio. Ô Marco! Foi para aquela baliza! Não é? Não! O Zé está no banco! Então foi ele que disse! Foi ele que disse que começava no banco! Zé vai! Vai gravando! Então queres gravar? Tira a camisa! Vamos mandar! Vamos mandar! Alô amigos da Rede Globo! Vai começar mais um futebol aqui na terça-feira! Olha lá! O Fabrão vai começar aqui hoje! No ataque! Na defesa vai Nuno! No gol! Vai o rapaz ali! Hugão! Camisa 10! No ataque 10! Mostrando aqui para vocês os jogadores aqui! Valeu! Valeu! Já começou o jogo! Luta espaquelado! O Google está no gol! O carro está no gol! O que está no gol? Está no gol? Está no gol? Pera aí! Espera aí! Está no gol? Estou! E aí! E aí Passou pela rede, é assim? Bora, time, bora Ó, véi, ninguém tem que querer Ninguém quer eu Olha lá atrás, ó Olha, mas manda mensagem pra eles Manda mensagem pra eles Olha que eles já podem A merda de gente na área Tá bem, tá igual assim Tá igual, bora Tá bem, bora Não prova do sério Ó, eu já passei Estras ideias, cara Estras ideias Ó, já agora Ah, então não tem graça Ó, gente, eu vou falar do Campinho É, porque eu não tenho ouvido Então, Flamengo Tá faltado É, só que ela tá É, só que ela tá Igual É, no braço Ui É, porque agora É É É Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A chuteira é igual a sua ali Essa é boa hein Não, não, é um cara bom que eu tava fazendo muito hoje Falou ó� né Cada um posting um ó Comoander Aí nem respondeu Manda uma mensagem Não deixa os colegas assombrar Cada um com um Não vai de mais ninguém, não Não vai, tem que pagar 3-0 Boa bola Acordou, mano? Chuta aí, mano Esse é o jogador mais equilibrado 5 minutos, 0-0 Puxa 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 Isso Segura Chega lá Chega lá dele, chega nele Tô com 2 Puxa 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 E aí, João? Os caras do restaurante também, eu falo que se tiver uma barriga por isso aí, não tem nenhum Vem, cara, vamos abrir Tá perto, tá 2 a 1 2 a 1 Vou botar um monte aqui Por quê? A 1 Olha, pra fora vai balançar a quinta Aí, ó, começou Começou? Não tá aquecendo ainda Aí, ó, 1, 2 Cada um com 1 Ó, já vem com o cara Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tem 2, tem 2 Ó, mais uma, mais uma Olha se gosta! Era para agarrar isso no rosto. Olha, está tudo isso? Nós venimos a ganhar a bordo hoje. 3 zeros a cada um? Está, está. Também chega para pagar? Está, está? Não, 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 não. Não, não, não... Vamos, vamos! Mas, vamos, vamos. Trudas, vamos. Antes da zona de baixo e aqui estão nós. Vai, daí o que faz Meu time da boca Olha lá Da boa boa Meu, tá equilibrado Pede o tempo aí De novo eu pra baixo De novo eu pra baixo Vamos lá Vamos lá Valeu, valeu Pega aí Isso aí Vamos lá Chegou o Deixe Vamos lá Entra de novo aí Tem um cleto, tem um cleto Bora Deixe Lá Deixe Viu Já tem equipe É 0-0 o jogo Vamos lá Começou a dar 2-1 Vamos lá Vamos lá Uh, uh Tá lá dentro Tá 2-1 Uh Tudo bom Pode dar 2-1 pro time Fica o time aí Cada um com um Procura 1 Coisa Coisa É Coisa Procura 1 Boa, Garbosa Ei, Garbosa Boa Boa aí agora meia hora Meia hora Diz Difícil Uh O que é isso? Ah, reparado, mal, mal, mal Agora a porta, vai para trás Agora a porta, vai para trás Juta Volta, recado Gol Nossa, é Nossa, é Ela botou muita parte Não 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 A parte A gente vai... A gente vai... A gente vai dar uma boa bola... Ah! Ah! Zé Zé! Eu não te esqueci de dizer! Vai, 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 vai! Bala da minha senhora! Zé, se tiveste ali a gente era pra ir com ele... Bota uma... Agora os apais do jogo, foda-me! É uma velha, por favor! É uma velha, por favor! Não tem que fazer! Vem! 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 Ai, velho! Tô uma reta de paixão! Tô fudidos, cozei! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Mas ele não chegava nessa bola! Eu não chegava o quê? Ele me eletro forou! Vem! 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 Vai, Zé! Vou ver aí pro fete! Fui! Tá viu? É o que é da bola. É o que é da bola. Olha aí! E aí, é uma grande bola! Bota! Tem que tocar a bola! Olha lá, olha lá! Vocês acharam que ia mandar a bola lá? Não, ninguém te manda a batida! Não, pode estar-se mesmo para baixo, que era a pedra no espinho! Eu acho que é que estás a cabra aqui fora! É, sempre que está no bolo! É, sempre que está no bolo! E aí? Não é? Eu tenho que ter que ser até o cabra Alguém vai andar aí? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Vai, vai, vai! Tá bom! Vai, vai! 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 Vai, vai! 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 É, vem! É! E aqui é o discurso! E aqui é o discurso! E aqui é o osso! Porra! Ele tava mó longe da bola! Tem que ver! Tem que ver! Tem que ver! É! Gozei! Sinta-se! Não, caraça! Gozei! Investe a agente arrastando por aqui ali no banco! Porra! O Zé acertou a escala! O Zé tava longe da bola! O Zé tava longe da bola! O Zé tava longe! O Zé tava longe! Não! Não! Não deixa a agitar! Não deixa agitar! Não tem bom pé! Bom pé! É! 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 Cada um com um! Cada um com um! Só procura o outro! Boa! Vem jogado! Boa! 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 Olha, olha! 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 Não é que ele é um bola de pera! O que é que ele fica no carnaval? Ele é um bola de pera! Olha! Vai emagrecer hoje! Vai emagrecer hoje! Vai emagrecer! Só o que isso tem que fazer? Não, não é por isso! Pá! Tem dois e meio! Não, Zé! Chuta contra ele agora! Chuta contra ele! Um! Toca a bola, pô! Fica todo mundo parado aqui assistindo! É um negócio! É um negócio! Vai emagrecer! Pai, olha! Pai, olha! Tome! Começou, começou! cê vai... você que deu? foi você! cara, cê vai! escrate! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?